Pedi a Deus que me desse Um testemunho de amor Pedi a Deus que me desse Um testemunho de amor E Deus que ouviu minha prece Deu-me um filho encantador E Deus que ouviu minha prece Deu-me um filho encantador Sua graça é tão imensa É tão grande o meu carinho Sua graça é tão imensa É tão grande o meu carinho Que trago a vida suspensa Na vida do meu filhinho Eu nunca o hei de trocar Pelos tesouros mais vastos Eu nunca o hei de trocar Pelos tesouros mais vastos Ainda que tenha de andar A vida inteira de rastros Ainda que tenha de andar A vida inteira de rastros Esta alegria envolvida Vivo mais do que ninguém Esta alegria envolvida Vivo mais do que ninguém Há sempre mais uma vida No peito de quem é mãe Há sempre mais uma vida No peito de quem é mãe Obrigado Lá no cimo do montado No ponto mais elevado Havia um grande sobreiro De todos era a comiça De dar blota e cortiça No montado era o primeiro De todos ver a cobiça De dar blota e cortiça No montado era o primeiro Mas um dia Uma tempestade Fez soar na herdade Um rivombar no trovão E no céu Uma faixa risca Uma enorme faísca Fez soar na herdade Fez soar na herdade Vejo sobreiro em carvão Passaram anos e agora No mesmo sítio lá mora Um chapar na herdade Um chaparro altaneiro E em noites de luar Ouve-se o montado a chorar Com saudade E em noites de luar Ouve-se o montado a chorar Com saudade Com saudades no sobreiro E em noites de luar E em noites de luar E em noites de luar Mas se um dia E em noites de luar E em noites de luar Mas se um dia A morte vem Nós deixamos sempre alguém Com saudades a chorar Obrigado